Olá galera, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje em dia de Balance Patch. Eu sei que eu sumi por muito tempo, apareci, sumi. Nossa, a guild pegou esse segundo lugar do torneio. Então, mas hoje em dia é Balance Patch. Adoro falar de vídeo de Balance Patch. Então vamos ler aqui que eu já dei uma lida por cima. Vamos comentar as mudanças. Primeira mudança aqui no Oliver. O que vai mudar? Ele, em vez de... Isso é uma coisa que muita gente pedia e muita gente não entende nesse W. Que quando um monstro absorve barra, às vezes ele pode exceder o tanto de barra. Por exemplo, ele tira 30% de barra do outro monstro, mas, sei lá, absorve entre aspas 100%. O que vai mudar é que agora o Oliver só vai absorver o tanto de barra que o inimigo tem. Então vai acabar aquela zona de Oliver pegando 30 turnos de uma vez, porque ele fica usando terceira skill sem parar. No primeiro turno isso não faz muita diferença, porque todo mundo não tá com a barra cheia. Mas nos outros turnos isso vai ser brutal, eu diria. Então, fiquem de olho aí, porque eu acho que o Oliver vai de vasco, hein? Depois dessa, nossa senhora, ele vai cair bastante, eu acho. Porque ele vai parar muito com essa zona de ficar pegando 300 turnos de uma vez. E isso a gente vai ver na prática. Segundo o nerf aqui, no Bison Dark, né? Que quem envia o torneio SWC, sabe do que eu tô falando aqui. Porque agora... O que nerfaram nele, né? Tiraram o HP que ele recupera quando atacado. E por que isso faz sentido? Se você parar pra pensar, toda comp de CC não tem heal. Tipo, falta heal. Porque você tem que trazer starter, você tem que trazer leader de speed, você tem que trazer strip. Aí você tem que trazer debuff, você tem que trajear muita coisa. E não... Claro, não tem espaço pra trazer healer, né? E o boneco, ele faz tudo isso e além disso ele se cura. Então, é meio idiota isso. Porque o que counter é uma comp de CC, normalmente, você diria, o que counter é uma comp de CC é bruiser, né? Porque às vezes o bruiser pode procar pra fora de um CC, pode resistir. E ele pode acabar matando ali o seu time que não vai ter, não vai ser muito tanque, né? Só que o problema é que o Bison Dark, ele recuperava 20% de HP dele a cada vez que ele tomava um dano de provoke. Então, era retardado. Era tipo... Ele era imortal. Além de aplicar CC no seu time inteiro. E vão tirar isso. Nossa, foi brutal esse nerf, viu? Porque eu esperava que só reduzirem a cura ou reduzirem a barra que ele ganha, sei lá. Mas o fato de terem tirado toda a cura dele, velho, isso aqui vai fazer muita, muita diferença. Sério, isso aqui vai... Não vou dizer que vai acabar com o boneco, mas vai virar d'água pro vinho. Tem certeza que muita gente que usa. Vai reclamar que agora ele tá inútil por algum motivo. Ah, melhor pegar tal pique. Então, sei lá, né? Vamos ver. Nerf na Verônica, que é a Baron Angel aqui de luz, né? Em vez de remover todos os efeitos benéficos, ela vai só remover um. Isso é bastante importante. Por quê? Às vezes você quer counterar ela. Você vai com algum boneco que taca muito buff antes. Aí agora ela só vai tirar um debuff, né? Então, quer dizer, um buff do inimigo. Exemplo, às vezes contra uma Riley. No meio da partida, não no começo, mas no meio. O cara tem dois buffs ali, pelo menos, né? Dois, às vezes, até três. Então, ela não vai mais fazer esse papel de stripper tão bom. É, cara. Isso aqui pode meio azedar a perna dela. Se o cara tiver set shield, lembrando, se o dano for maior que o dano do set shield, o que é bem comum isso acontecer, né? Primeiro ela quebra o shield, o set, e depois ela aplica ali o strip, né? Só se o dano dela for menor do que o set shield, que corre o risco dela stripar o set shield em vez do will. Então, tenha em semente esse detalhezinho aqui, né? Ok. Kung Fugger, né? De luz, nossa senhora. Cara, se eu falar pra você que nessa season passada, 50% das minhas derrotas foram pra Liu Mei. Direto e indiretamente, né? Ou foi por causa dela, diretamente, ou foi porque alguma coisa que ela fez na comp, acabou forçando eu fazer algum pick, que eu talvez não sentia seguro, e acabei perdendo. Mas, se nerfaram ela, tiraram a absorção de barra dela de 25% para 20% por hit, né? No total, antes, ela absorvia até 100% de barra, agora vai absorver só 80% no máximo, né? Isso é um ótimo nerf pra mim, porque, nossa senhora, boneco tava muito carregado, mas eu preferia que tivessem tirado o aspecto de revenge dela. Porque uma coisa que eu acho muito chata na Liu Mei, é que você não pode nem focar ela, porque você já é punido. Você bate nela um tiquinho ali, aí de repente você tá dando defense break em você, defense break já vem no stun, aí depois do stun já vem a terceira skill, então eu acho insuportável. E eu realmente queria que tivessem tirado o revenge dela, em vez de só diminuir a absorção de barra, mas tá ótimo, tá bom, tá bom. Vamos continuar falando. Outro nerf na Naná, que eu não sei quantos pets já tá tomando nerf, em vez de reviver com 25% de HP, ela revive com 20, coitado, velho. O boneco só toma nerf sem parar. Então é isso aí, a Nana quebrando as pernas da Nana mais uma vez, daqui a pouco ela vai reviver o boneco morto já. Ok. Maguinha de Luz, que eu considero o pior LD de todos, até o momento, né, antes do patch. O que mudaram nela? Basicamente antes ela dava dano proporcional, de acordo com o HP destruído do inimigo, pelo próprio skill, né. Agora, o que vai mudar? Dá dano adicional, em proporção, o total de HP destruído do alvo, depois de destruído o HP. Acho que vai mudar isso pra depois, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, sei lá, eu não entendi direito, mas vai aumentar... O que você tem que entender é que vai aumentar o dano dela. A questão é, vai aumentar o dano dela bastante ou pouco, porque, se comparar ela, mais ou menos com os bonecos bons, né, cara? Compara o dano da Dorothy com a Leia, compara o dano da Dorothy com o Onjiwook. Ela tem dano parecido com esses bonecos, se a resposta for não, então eu ainda vejo ela bem inferior como aspecto de Net 5 em geral, porque, é, cara, os Net 5 LD de dano são bem punk, exemplo, você pega o... Como é que é o Grogon? Que é o dragão da Erkula? É Net 5 Nuker, mas bem justificado. Você pega a Zima, é um Nuker muito forte. Aí você pega, sei lá, Dorothy, o que ela faz? Dá dano só, acabou. Então, eu acho que é bem... E aplica esse Destroy que ninguém liga, né, porque, quem que liga pra Destroy e Nuke, cara? Se é Nuke, você quer matar de uma vez, e você não quer ficar destruindo de pouco em pouco. Continuando, então. Arte, Mestre das Águas de Água. De Mestre das Artes de Água. O que que mudou nele? Cara, eu tinha tirado ele, eu tinha tentado usar ele, mas eu não gostei, no fim das contas, acabou ficando sem runa e nunca usei, e nunca nem tentei. Sei lá, eu meio que... Meio que caí ali na realidade e não gostei muito, não. O que que vai mudar nele, na real, agora, é que é o seguinte. Como é que funcionava passiva antes? Passiva antes funcionava assim. Quando o inimigo te estripa, você ganha 25% de barra. Quer dizer, você ganha... É. Não, você ganha 15% de barra. Quando o inimigo te estripa, 15%. Aí, quando você dava cleanse num debuff, era 25% aqui, tá vendo? É, mais ou menos isso aqui, não é? É verdade. Quando o inimigo removia um debuff, você ganhava 25%. Quando o inimigo te tirava um strip, era 15%, né? O que vai mudar é que... Vamos focar nessa parada de remover debuff, né? Remover debuff. Quando, agora, quando, tipo assim, você estava de pintor de água contra o Manjuno. A Juno dava cleanse nela mesma. O seu time inteiro ganhava 25% de barra. É o que acontecia. O que vai passar a acontecer? Vamos falar que o seu próprio time agora vai tirar um debuff, né? Então, o seu time inteiro vai aumentar em 15% a barra. Vamos falar assim, se alguém do seu time dá cleanse. E o que que isso muda na prática? Vamos pegar uma Giana. A Giana, ela estripa e taca stun, certo? O... Nossa, esqueci o nome dele, velho. O Haigang, né? O Haigang. Acho que é Haigang o nome dele. Não sei se eu estou esquecendo, velho, trocando com algum outro monstro. Com o Diluz. Não, o Diluz é Hangu, eu acho. Sei lá. Pega o Heartmaster de Água, então. Aí vamos falar assim, contra uma Giana. A Giana, ela estripa, dá 15% de barra pra quem ela estripar e ela dá stun. E quem toma mais stun vai dar cleanse no stun e vai ganhar mais 15% de barra pro time inteiro. Resumindo, nessa brincadeira, seu time inteiro vai... Seu time inteiro não. Nessa brincadeira, todos ganham no mínimo 15%, né? De barra. E quem for estripado vai ganhar ali 30%, entendeu? Então, ainda tem um problema de seu time ser desincronizado, que é o que eu mais odeio nesse boneco. Às vezes, um monstro usa o Will e outro não, quebra a sinergia de você mesmo e aí você meio que se ferra ali. Ok. Ai, ai, vamos continuar. Não gostei, foi um nerf, foi um buff ok, mas ainda acho que... Sei lá, velho. Pra ser sincero, ainda acho que devia ser mais. Ok. Pelo menos ele devia fazer com que todo mundo ganhasse barra toda hora, porque isso de sincronizar quebra muito as pernas, velho. Mas tá bom, continuando. Heartmaster Dark, agora. Unidade em área de 2 para 3 turnos. Ok, ok. Sei lá, não sei se faz diferença ou não, não tem um boneco. Só quem tem pra decidir, pra falar. Agora, vamos falar de monstros free to play, vai. A Camamere e Vérumus. Aumentaram um stun de 30 para 40% de ativação. Lembrando que com o skill up acho que aumenta 20%, então vai aumentar na prática de 60 para 70, se eu não me engano. Ok. Vérumus buffado, não vou nem falar Camamere porque ninguém liga pra Camamere. E outro buff no Vérumus também. Antes ele removia os debuffs, antes de tomar efeito, agora... Cadê? Depois de tomar efeito. Vamos falar assim, você tá com uma bomba de 1 turno na sua cabeça. Normalmente o Vérumus a Juno, ela remove os debuffs antes de tomar, exemplo, o dano do dot, antes de tomar a bomba e o Vérumus removia depois. Agora o Vérumus vai ser que nem a Juno, ele vai remover os debuffs antes de aplicar o efeito deles, tipo dot e bomba, entendeu? Vai ser depois, cadê? Vai ser antes, isso é bom, né? Porque você não vai tomar dano de bomba de uma Giana, você não vai tomar dano de bomba de uma Seara, se tiver. Ok. E outra coisa que mudou, ele, em vez de ganhar 10% de barra por cada debuff de permanecer nos seus aliados, ele vai ganhar 15% de barra. Então se você parar pra pensar, se tem 4 debuffs sobrando nos seus aliados, ele ganhava 40. Se vai ter 4, ele vai passar a ganhar 60, entendeu? E assim vai. Eu acho que vai fazer bastante diferença se você parar pra pensar e contar tudo, né? Ok. Continuando aqui, né? Moor, sei lá porquê, buffaram o Moor, cara. Sim, buffaram o Moor e o Ken, né? Agora, antes eles, tipo assim, tacavam 3x, né? E cada hit tinha... Vou considerar com skill up, tá galera? Vou considerar com skill up, não é 30 não. Eu acho que com skill up fica 40, se eu não me engano. Deixa eu pegar o Moor aqui, eu só vou acabar parar de falar do patch rapidinho, só pra pegar o... coisa aqui, ó. Vamos pegar o Moor. Porque eu não quero falar errado, só pra garantir mesmo. Aqui, ó. Ah! Cada ataque tem 20% de chance de remover um efeito benéfico, que passa pra 40, né? E 50% de chance de absorver a barra. Ou seja, é 40% de strip e 50% de absorver a barra. Entendi. Ah, entendi. Pra não confundir com uma parada de strip, porque ele tem 40% de chance de stripar e 50% de chance de absorver a barra. E o que mudou nele? Basicamente, a chance de absorver a barra, o strip não muda, galera, o strip não muda. O que vai mudar no Ryu e no Ken é o quanto de barra que ele vai absorver. Antes, era 50% de chance de absorver 10% de barra por hit, que são 3 hits. Agora, em vez de 10% de barra que ele absorve, vai ser algum número random, que é aleatório, entre 10% a 20% de chance. Ou seja, eu acho que é bom. É, no final das contas, ele vai ganhar mais turnos, né? O Ryu, se ele já era comum, ele roubar um turno, vai ser mais comum ainda. Então, depois de usar a segunda skill. Ok, foi um buff legal, mas eu não sei se o Muro precisava de buff, não. Não sei. Continuando aqui, Ryu Light agora, mais buff ainda, velho. Ele, todo pet, ele tá tomando um buff, né? Mais um buff nele aqui, ó. Agora, ele ganha buff de crítico, antes de atacar, em vez de buff de ataque. Antes ele só buffava ataque, agora vai buffar crítico também. Caramba, então, vai dar pra se buildar ele com mais dano ainda, se ele não tinha bastante dano suficiente, né? E o dano aumentou em total em 9%, sei lá, acho que o multiplicador dele deve ser coisa de uns 800%, vai passar de 800 pra, sei lá, 880, mais ou menos isso, e, caramba, deve tá bom, né? Porque aumentar 30% de taxa extra de graça, pro boneco, eu acho que deve fazer uma diferença brutal ali no vídeo, que você vai runar um monstro. Você vai acabar ganhando um total, coisa de uns 15% a mais de dano total, né? Se você parar pra considerar as runas também, além do buff no dano. Então é isso aí, não sei se quem usa vai tá satisfeito com o dano, mas é isso aí. Vamos continuar falando, então, Shadowcaster, né? É o Minato Dark, aqui, ó. A terceira skill é aquela parada de skill que você rouba um turno do inimigo e passou de 3 turnos para 2 turnos, ok, é legal, legal, mas... Eu não lembro se justifica, tipo, você querer usar o mob, mas é, pô, 2 turnos, né? Em vez de 3, eu acho que deve fazer uma diferença sim, bastante... É que eu não tenho boneco, então eu não consigo falar exatamente, mas deve fazer uma diferença legal pra quem tem, e só quem tem vai descobrir isso na prática, né? Nós, meros mortais, não temos como saber ainda se o boneco vai ficar bom ou se esse buff é pouco ainda, é. Esses buffs são muitas vezes muito tímidos, então não tem como você saber, tipo, de cara, não, isso só vai ser quebrado, não tem como. Buff no Macaco de Vento, né? Quando você ativa o Revenge dele, da passiva, né? Até especifico que não pode ser o 7 de runa Revenge. Quando você ativa o Revenge da passiva, ou contra-ataque da passiva, aumenta ali a chance de aplicar o efeito maléfico, 50% da primeira skill. Lembrando que a primeira skill é 50% de chance de stunar, no Revenge, que é 35, né? Vai passar a ser 100% de ativação, né? Claro, não é garantido. É 100% de ativação de você stunar o alvo. Ok. Agora, um dos meus buffs preferidos desse balance patch aqui, Buff na Sujefine, primeira skill, em vez de não mais dar glancing hit, é garantido que você sempre vai critar. Nossa senhora! Que implicação isso tem? Quando você tem um hit que é crítico garantido, você nunca vai dar glancing. Primeira coisa. Então, não é que mudou, melhorou. Segunda coisa, ela vai critar em kink. Ai. Nossa senhora! Ela vai ser counter de mole. Nossa, eu prevejo muita build de Sujefine de dano, velho, agora. Porque ela vai ser matadora de kink. Nossa senhora, mano! Eu acho que ela vai ficar muito boa, porque você vai poder build ela com crítico. Com crítico alto ali, macetar os malucos, e não precisa mais pegar nada de taxa nela. Nossa, isso aqui vai ser uma delícia. Você poder build ela com crítico e sempre precisar se preocupar em ter taxa. Então, a primeira skill, né? Porque a segunda não, lembrando, só a primeira. Cara, esse aqui foi meu buff preferido do balance pet inteiro. Eu que já gostava muito de Sujefine. Agora ela vai ter crítico garantido. Nossa! Vai ser muito gostoso de usar ela. Então é isso aí. Meu buff preferido do pet, eu acho. E agora, outro buff na paladina de fogo, né? Ahn... Até esqueci o nome dela, mano. Paladina de fogo aí. Que mudou dela? É que a terceira skill dela vai dar buff de imunidade para os aliados em um turno. Ela dá aquele buff de ameaça nela mesmo, dá buff de barreira pra todo mundo, e vai passar a dar imunidade pra todo mundo, mesmo que é só de um turno, mas melhor que nada, né? Esse buff de um turno é o combo com o Geodinir, o Geodinir, né? Porque se dá stack pro Geodinir. Então legal, o combo dela com o Geodinir ali, funcionando. Uau! Vamos agora falar de outras coisas, né? Helllady. Segunda skill da Dark, Fogo e Vento. Que é Shatter. Que quando você crit, né? Você ganhava 10% de barra. Você vai passar a ganhar 15. E vamos pensar no aspecto de Arena e RTA, né? Tem 4 monstros. Se você critasse em todo mundo, você ganharia 80. Se você critar em todo mundo, você vai ganhar agora 120% de barra. Se você parar pra pensar 30% por monstro, crit 3, 6, 9, 12, 120. 120 de barra é mais do que 100%, então é bem provável que você já pegue outro turno seguida de uma vez. Então é um buff bem significativo, ainda mais pra Dark, eu diria, né? Porque ela vai menos chance de dar Glancing ali, né? Porque por ser elemento neutro. Então é um debuff bem forte. Pra Sige nem tanto, né? Porque Sige você ganharia 60, você vai passar a ganhar 90, né? É ok, ok. Mas é um buff bem forte no final das contas, que não pode ser deixado de lado. Então, Etna e Haki, pra maioria vai ter, né? Buffadas aí. Principalmente a Etna. Etna já era forte. Mas forte ainda. Ok. Arcanso de Luz e Dark. Segunda skill. Aumentaram, não defende. Todo patch eles buffam esse boneco aqui, né? Agora o que eles fizeram dessa vez é aumentar o Defense Break de um turno para dois turnos. Mas tiraram o Dot. Não sei por que eu gostava do Dot. Porque o Dot ajudava às vezes a atrapalhar o inimigo da Cleanse. Pega uma Riley. Riley só tira um debuff, né? Então ela poderia ter tirado o Dot em vez do Defense Break, mas não foi o caso. Tiraram o Dot. Eu gostava do Dot. Fico triste que tiraram o Dot do Firmion e do Velazuel, né? Então, isso aí. Mas, pelo menos, sei lá, Defense Break de dois turnos, né? Uhul, vamos comemorar. É. Ok, continuando. Ah, buff na Rathor. Uhul, o que é esse buff aqui? Nossa, agora, se o alvo não tem buffs, ela vai dar sleep por dois turnos. Uau, nossa, que diferença, hein? Caramba, agora a Rathor vai virar meta. Ai, ai, né? Sem comentários pra Rathor. Rathor em 2022, kkkkkk. Rathor em 2022. Ok, continuando. Buff no Oceanos e no Banana Man aqui, né? Segunda skill, em vez de remover só um debuff, vai remover, quer dizer, em vez de stripar um buff, vai stripar dois buffs. Ok, né? Porque o Oceanos tava bem sumido, porque agora, quem é o Oceanos na fila do pão da Sec Match, né? Então, aí, buff agora na segunda skill. Remove dois buffs aqui, em vez de um só. Agora, buff no Shield, terceira skill agora, dando baseado na Speed. O que eu queria era que eles tirassem aquela parada de absorver buff, que é que lá só me atrapalha durante o Rush. Eu não posso mais usar Xiu Wu contra Tian Lang, porque eu só vou me prejudicar, né, mano? Isso, sei lá, isso me tilta, isso. Mas agora a terceira skill do Xiu Wu bate de acordo com a Speed. Eu não sei exatamente o que é pra significar isso. Eu não sei quanto que vai ser esse multiplicador, só tô imaginando na minha cabeça, você fazendo um Xiu Wu ali de... de dano. De dano, né, velho? Eu não sei quanto que vai bater de terceira skill dele. Então, é isso aí. Demônio de Água. Buff que ninguém liga pro Demônio de Água. Belial. Aumentou a quantia do escudo em 71%. Oh, nossa senhora. Se eu não me engano, ele devia aplicar um escudo de 4.800, né? Quando é escudo proporcional leve, eu costumo ser de 4.800, que nem da Bassett, sei lá. Então, vamos falar assim, de 4.800, de 5k vai passar pra uns 8k? É isso? Mais ou menos isso, que tem que ser 8.500, por aí. Mas ninguém liga, porque o importante seria ele ganhar turno extra, tipo, ele cortar os inimigos, e não ganhar barreira quando renasce. Acho muito triste isso. Muito idiota. Mas ok, né? Continuando. Buff nos gatos gordos. O que buffaram nos gatos gordos? Quando os gatos gordos estão dormindo, eles ganham mais velocidade de ataque ali, né? Estão 30% ali a mais de velocidade. Mas é meio esquisito dizer os gatos gordos, por causa que, pô, é estranho tentar usar, porque você não pode usar com imunidade, porque ele não aplica sleep nele mesmo, com imunidade. Mas sem imunidade, ele fica muito exposto. Então, é meio chato dizer isso. Você pega uma Triana, você usa com uma Triana, a Triana dá imunidade de um turno, né? Aí o gato gordo, ele não vai poder se aplicar sleep. Isso é triste. Eu acho que um buff legal nos gatos seria ele poder se dar sleep, atravessar através do próprio Will, entendeu? Que ele tiver. É o único buff que eu queria nos gatos gordos, pra eles ficarem viáveis, pra tentar usar realmente, entendeu? O resto, aumenta o ataque speed legal, mas não resolve o maior problema dele, na minha opinião. Ok, continuando. Alguns buffs aqui aleatórios agora. Dois buffs que eu quero destacar bastante pro final. Então, assassina de fogo agora, em vez de... Ela ignora a defesa, tem aquela parada de ignorar a defesa. Depois do maluco lá curar 7 vezes, em vez de curar 7, vai ser curar 5 vezes. Então, eu não sei se isso vai fazer muita diferença na prática não, porque já é um mob esquisito e continua esquisito. Então, só na prática, depois pra gente saber se vai ser muito mais fácil usar ou não, porque 5 é até um número ímpar, um número esquisito. Então, eu não sei muito o que falar, galera. Desculpa. Assassina de vento agora, o que ela vai fazer? Ah, antes ela... Você matava um alvo, aí o segundo hit era aleatório, não era? Agora vai passar a ser no alvo que tiver menor HP. Sempre, vai ser fixo, né? Menor HP total ali. Então, ok, não vai ser mais random. Segundo skill da... Terceira skill da assassina de... Da assassina de vento, né? Pra falar... Pra falar certo aqui, ó. Mas outra coisa importante que eu já quero pular aqui, é que a assassina de vento, ela vai ganhar agora taxa crítica em 15% a waking dela. Então, pra mim ela ficou bem forte, se você parar pra pensar. Ela já tem umas paradas lá, né? Que ela dava um dano absurdo. Então, eu acho que é interessante isso aqui, ainda mais porque ela ganhou esse buff de a waking aqui, né? Mudaram de resistência pra taxa. Ok. Então, é isso aí. Assassina de luz agora, quando um alvo morre, diminui a barra de todos os inimigos em 100%. pô, mas isso aqui pode ser legal. Eu acho que pode ser legal, mas calma que a gente tem que ver na prática. Porque aquela coisa, né? Pode falhar essa redução de barra, então... Não dá mais... Ah, efeito adicionado, viu? Lembrando que ela vai dar silence nos alvos. Então, além do silence, ela vai diminuir a barra quando ela mata. Então, pô, pode ser legal isso aqui, né? Pode ser legal, a gente não sabe. Assassina de dark agora, quando a terceira skill está em cooldown, você aumenta o dano que ela causa em 50%. Porque, né? Assassina de dark, ela mata com a terceira skill, ganha turno extra, aí bate com a primeira, e essa primeira que ela bate normalmente não mata, né? Esse que é o problema. Agora vai passar a matar. Legal, legal, né? Tudo bem. É isso aí. Eu não sei se 50%... Não vai ser o suficiente, porque a terceira skill tem um multiplicador afilar de uns 800%, a primeira tem uns 450%. Então, é isso aí, né? Não sei se vai ser o suficiente esse buff aí pra fazê-lo ficar... Eu ainda gostei mais do buff dessa cena de vento ali, né? Até essa cena de luz tá com um buff mais interessante, que diminui a barra de geral em 100% e é mais significativo. Agora, pá, agora presta atenção. Pra mim, o buff mais importante é a Sige agora, que vem na harpa, Arp Magician de Água agora. É a Triana. É a Triana de Água. O que vai mudar nela? Antes, ela criava um escudo que ninguém ligava baseado no dano que ela causasse. O que, sério, ninguém liga. Agora vai ser um escudo de 30%, equivalente ao HP máximo dela em todos os aliados por 3 turnos. 3 turnos é muita coisa, cara. E, cara, ela é bastante combo, é bastante com CC. Se você parar pra pensar, se você talvez usar ela com a Liu Mei, pode ser um combo muito forte, porque a Liu Mei ela stripa em área, ela vem, dá o slip em área, tanto que a primeira quanto a cadastra de skill. E, se você parar pra pensar agora, ela também protege a Liu Mei, dando ali uma barreira de 30% pra Liu Mei. Então, combo de harpa, água com a Liu Mei tá muito forte. Certeza que vão usar isso nas próximas Sige aí ou até no próximo torneio. Então, ok. Outro buff aqui no... Outro buff é... Buff no set agora. Ah, só pra não deixar de falar, né, buff também na Célia. Na segunda skill, né, que a chance de botar o inimigo pra dormir, eu não sei se isso aumenta com skill up ou não, mas aumentou 10% em geral. A chance de botar pra dormir. E em vez de você botar um dot de dois turnos, você bota dois dots de dois turnos. Ok, separar do dot pode ser meio perigoso ali, né, porque dot é meio complicado. Meio perigoso. Ok, agora vamos falar então do set agora, o Green Reaper de fogo. Seu ataque não vai mais causar glancing, se já tiver um dot no inimigo. Então é legal. Então você só tem que fazer pro set ser bom, você tem que fazer o set atacar depois da galera. Ele tem que ser o último a atacar agora. Tipo, sei lá, se você usa ele com rica, ele tem que vir depois da rica. Isso é importante. Porque aí, pelo menos, seus ataques não vai ser mais com glancing. Isso é importante, porque a terceira skill do set, ela causa disturb heal e também causa mais dot. Às vezes no Ariel, isso é importante. Ah não, mas não é importante não, porque o Ariel dá clean se tirando. Então esquece. Não é um bom, vamos falar se está um abelho, abelho. Contra abelho é importante. É isso aí. Pro time dele, né? Não pra ele mesmo. Ok. Ah, e também isso é importante, nossa, até esqueci, você usar sat na masmorra de dark, na masmorra de água, né? Porque agora o sat talvez não dá mais glancing na masmorra de água do gigante 12 B12. Então, sei lá, né? Se alguém usa, aí, bom, sei lá, é isso aí. Vamos falar agora dos Phantom Thieves agora. Alguns merecem destaque. O Phantom Thieves de fogo, você dá mais dano se o inimigo tiver só maior HP que o seu. Antes precisava ter mais do que o dobro. Agora, só se ele tiver HP maior, você vai dar 100% a mais de dano. Legal. Facinho ativar essa passiva, hein? Do Phantom Thieves de fogo aqui, dá bastante dano. Dá coisa de uns 1.200 de dano lá. Phantom Thieves Dark, eu acho que esse vai, pode, tem chance de virar meta de Sige também. Porque agora o seu crítico tem buff garantido ali de 50% para 100%, né? Então, pô, pode ser uma quantia ali que você aumenta de dano legal, né? No Guilão, eu acho que é o nome dele, Guilherme, sei lá. E todos os Phantom Thieves agora a primeira skill tem 30% de crítica ao hit bônus. Bastante legal também, interessante. Então, buff ali nos Phantom Thieves, principalmente de fogo e Dark. Eu acho que o Dark tem chance de aparecer ali em Sige. Buff aqui nos Hargas também, né? O Hakuni, a Ranuki. Em vez de curar 10, ele vai curar 15%, isso é bastante. Quem usa Ranuki sabe que a terceira skill dele às vezes dá aquela sensação de que, pô, tá curando muito pouco isso aqui, mano. 10% não cura nada. Cura uns 15% aí, pelo menos. Então, é isso aí. Cura agora 15% em vez de 10. Incríveis aumentos de 50% de cura. Uau. Pode parecer pouco, mas acho que na prática, se você contar em vários, vários turnos, pode ser bastante, né? Ok. Buff no Harg Dark, né? Harg Dark esquisitinho. Terceira skill dele, o que que ele faz? Ele buffa todo mundo speed e buffa regeneração, né? Ele ganha um turno instantâneo depois de usar skill. Vou até dar uma parada pra ver o que que eles buffaram nele aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Harg Dark, né? Procurando, galera. Desculpa. Esse aqui, né? Esse boneco aqui, ó. Terceira skill é a buffa speed buffa a regeneração de HP e ele ganha turno extra apesar da segunda skill. E a segunda skill diminui a barra do inimigo. Aqui, ó. Em até 50%, não é? Diminui a barra e dá slow. Ok, ok. Então, lembrando que também, ó. Eu não li ainda, mas o Havit vai ganhar buff awakening de speed no próximo patch ali, então. O que que ele vai ganhar? Terceira skill. Emove efeitos maléficos e dá imunidade. E dá um buff de shield. De barreira, cara. De barreira. Então, a Havit vai ter 120 de base speed. Ele vai ser uma opção interessante pra quem quiser em torre 4 estrelas ter uma imunidade ali, né? É uma imunidade de quantos turnos? É. Imunidade de 2 turnos e barreira de 3 turnos. Eu não sei se isso vai significar muita coisa na prática ou não, né? Mas você ganhar imunidade por 3 turnos ou por 2 turnos com 120 de base speed eu não sei se vai ter um uso prático nisso aqui, né? Ok. Só jogando pra saber. Porque na minha cabeça, na minha memória, a maioria dos... A Liu Mei tá meta, né? E a Liu Mei estripa em área. E você vai ter agora, sei lá, pelo menos 2 buffs. Ah, não. Eu não usaria esse... Não confiaria nesse boneco, não, cara, nesse meta. Desculpa. Não confiaria, não. Então, a gente vai ficando por aqui, porque o resto é só erros nas skills, não é? Eu não acho que nenhum desses negócios aqui... Eu não acho que nenhum desses negócios aqui é bem importante. Tô dando uma lida só pra ver se às vezes tem alguma coisa que eu posso falar. Nossa! Pera, tem coisa importante sim. Eu tinha ignorado de primeira vez, mas olha só. Ó, olha só. Totemista de fogo. A Nora. Ela não vai mais aplicar dot quando o ataque dá glancing. Nossa! Isso é bem significativo pra ela. Pra totemista de fogo. Porque ela aplicava dot e monstro de água mesmo se desse glancing. Agora não vai dar mais. Uau! Uau, uau, uau. Interessante isso aqui. Interessante. Ok, tem mais alguma coisa que vale a pena falar aqui. O pioneiro de... O pioneiro de vento. Esqueci o nome dele. Pung Bike, né? O artefato não aplicava no hit secundário do terceiro skill, né? Quando você matava um alvo. Ou um miúve... Nerfaram, não é? Arrumaram um bug aqui de... Certas skills não tinham cooldown diminuído quando era revivido. E a... Norcad, a Buf... Buf não, né? Arrumaram um bug aqui também na... Coisa de... Outros aliados que tinham skills de reviver entravam em conflito com ela. Sei lá. E agora, basicamente, o Chalang, ele... Sei lá, ele... A skill dele ativa mesmo contra o Yuno e contra os demônios. Sei lá. Coisas que... Ninguém vai... A única coisa que eu tenho a falar de balance patch que eu tô triste é que não foi nesse balance patch que apareceu os biscoitos, velho. Vai só aparecer no próximo balance patch. Eu quero mais saber o que vão buffar nos biscoitos do que tudo que aconteceu aqui. Basicamente, coisas pra vocês prestarem atenção nesse balance patch. Buff na Arp Magician de água, né? Triana de água. Buff no Guilherme ali de Dark, que é o Phantom Thief Dark. Buff pra você prestar bastante atenção. E outro buff pra você prestar bastante atenção também, na minha opinião, é a Vzfine, que sempre vai acreditar na primeira skill. Agora ela é matadora de Kink e vai matar muito mais coisa. E os maiores nerfados desse balance patch são o Oliver, número 1, com certeza. O nerf aqui também no Gurka, né? Que, pelo amor de Deus, o KKK se ferrou bastante. Bem feito, porque o boneco é retardado demais. E nerf, sei lá, tem mais alguém importante pra falar? Não sei. Nerf na Liu Mei, né? Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir vídeo de balance patch hoje. Adoro fazer vídeo de balance patch. Obrigado, galera. Até mais.